Mais um single de Black Music que da melhor qualidade aqui pra vocês, Lorenzo, Real Love. Galera que curte charme conhece, hein? Esse aí é clássico. I feel in love. I want to feel love. Girl, from the boat, I saw your face. Oh, how I knew I had a happy mood. And the sweet mirrors of your embrace makes me come as loose by my feet. Oh, my God.